Oi galera Oi meu vovô Gente no vídeo de hoje De volta às aulas Eu tô falando mais porque de manhã Então Vocês vão acompanhar Mas ainda tá online Galera Agora já são 7h40 da manhã E lembrando É aula online ainda Mas se vocês querem Aula presencial Eu faço vídeo também Então bora lá Até tomar café Eu assisto pelo notinho Papai Agora nasce cheiro Mas ontem eu fui dormir Era 10h da noite Então tô com sono Hoje eu tenho várias aulas Tô cansada E eu vou mostrar pra vocês Então bora lá Eu agora vou descer Vou tomar meu café Já fui no banheiro Porque eu desci rapidinho E vou tomar meu café Só bora lá Só bora lá Subi e largar o café Por causa que já vai começar A minha aula Neste dia eu tomo café Eu tenho várias aulas Eu sou chintosa Sou nervoso Então bora ligar Aqui o notebook Comigo Pra eles se ficarem Assistir a aula comigo E a cama tá bagunçada Eu devo dar uma Vamos lá Aqui o negócio de um vídeo Deixa eu... Eu vou colocar esse notebook Em cima da minha cama Colo Bora ligar com o notebook Coloca esse negócio De vídeo aqui em cima Que esse vídeo aqui Tá importante Quero muito like Nesse vídeo Esse vídeo aqui Tá topo É ali O link tá carregando O outro ficaram Todo dia de manhã Que amor Tira a foto da edição Entrando na aula Começa com musiquinha Gente Agora a professora Passou um jogo Adivinha que ganha Em primeiro lugar Tá lá Amor Gente Aí eu comecei Correndo Acabei de sair da aula Com o meu notebook Já tá descarregando Vou colocar pra carregar Vou descer Vou tomar café Ali já tá descarregando Já vou correr Vou ficar até a última aula Que acaba meio dia No caso Então bora lá Que agora já são Nove Acho que é nove e vinte Não sei Deixa eu tomar um café rápido Então bora lá Tomei a cama Olha Que beleza Lá tá meus livros A gente Ali são Com o seu foco Tá lá meus livros E a próxima aula Acho que vou ter que assistir Pelo celular Porque o notebook Tá carregando Ficou bem descarregado Então a próxima aula De geografia A primeira foi de português Mas é a mesma Professora de inglês Mas foi português Eu amo inglês Gente A família é a melhor matéria Então Então vou terminando Esse vídeo por aqui Caso que minha próxima aula Não vou conseguir gravar Pra vocês Então tchau Até o próximo vídeo No canal Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho De notificação E deixar esse like Isso é muito importante Pra caramba Então beijos Até o próximo vídeo No canal Você quer o mundo Voltar presencial Eu também Então tchau Beijos Até o próximo vídeo No canal Tchau